Música Meu São José dos Campos tão floridos Edifícios coloridos Não me canso de te amar Essa é São José dos Campos pelos olhos de um joseense apaixonado pela cidade Sérgio Vaz O nome soa familiar para quem frequenta esse parque na zona leste da cidade Ele é aberto todos os dias e os moradores podem apreciar a paisagem E caminhar pela pista que abrange a vasta área verde Esse espaço que proporciona qualidade de vida Recebe o nome do músico Sérgio Adelk Bonadio Vaz Foi empresário musical Uma pessoa que participou da cidade em diversos aspectos Também contribuindo da forma que ele podia Para poder, pelo envelhecimento da cidade Um apaixonado por São José Enfim, foi uma personalidade muito querida aqui na cidade Foi no piano aos 7 anos de idade que Vaz tocou as primeiras notas musicais Incentivado pelo avô A partir dessas teclas começava uma carreira de grande sucesso na música brasileira Ao lado do parceiro musical e amigo Ivan Silva Sérgio agitou o público em dois conjuntos Biriba Boys e Brasília Modern Six Os grupos eram na época semelhantes às chamadas bandas de baile de hoje Tocavam Brasil afora O músico Sérgio foi um cidadão que conheceu todas as facetas de música Que possa envolver o povo brasileiro Tudo que ele tocava, ele agradava O povo brasileiro que viveu o Sérgio Com mais de 4.200 apresentações que ele teve durante esse período Era uma demonstração da qualidade de músico, de maestro E de simpatia que ele radiava com o público Em cada uma das apresentações, Vaz levava o nome de São José Ele representava a cidade em qualquer local que a gente se apresentasse Ele falava, esse é o Biriba Boys de São José dos Campos, do estado de São Paulo Que se apresenta nessa noite, desejando a todos um grande divertimento Quando a gente chegou no Brasília era a mesma coisa Esse é o grupo Brasília Modern Six Que se apresenta nesse evento, desejando a todos feliz entretenimento, boa diversão E vamos dançar Então era um sucesso, mas São José dos Campos estava em todas as frases dele Sérgio Vaz é uma referência no mundo musical E dentro de casa não foi diferente Inspirou o filho Roberto a tentar os primeiros batuques na bateria Eu convivia com os músicos, eu convivia com a atividade deles O dia a dia, os ensaios, a preparação das músicas, dos bailes E aquilo foi me encantando Além da música, Sérgio tinha verdadeira fixação por São José dos Campos Nascido aqui em 1928, ele celebrou a cidade de formas diferentes Como o lançamento do Álbum de São José dos Campos Um livro que reúne registros importantes da história joseense A homenagem mais famosa é um dos hinos do município A canção Minha Cidade, escrita por ele Uma paixão pela cidade, ele é nascido aqui E sempre teve esse... Quando criança ele participava com esportes Disputava torneios, aqueles torneios do interior E esse desejo de ver a cidade crescer Com tantas homenagens à cidade, São José retribuiu o músico com duas honrarias Em 1974, ele foi o primeiro joseense a receber a medalha Cassiano Ricardo Já em 2016, um decreto deu o nome de Sérgio Vaz a um parque da Vila Industrial Relembrando todos os feitos do pai para o município O filho Roberto e a família são gratos pelo reconhecimento Assim como toda São José E eu acho que é uma homenagem muito justa Porque é isso, pelo que ele ajudou, pelo que ele colaborou O quanto que ele gostava da cidade, o que ele podia fazer Na questão política ele não teve uma participação muito grande Mas assim, na questão social, sem dúvida, bastante nos clubes Com essa coisa da atividade A atividade de baile que tinha na época era muito intensa socialmente falando Então acho que isso fez ele ser uma pessoa tão conhecida e tão querida também Dos campos tão floridos Não me canso De te amar Acaba Amando 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 ��